De longe era possível ver a fumaça. O incêndio teve início por volta das 2h45 da tarde, segundo um segurança do Shopping da Gávea. O fogo teria começado no palco do Teatro Clara Nunes, que fica no terceiro piso do prédio. A equipe da peça estava montando o cenário quando ouviu gritos e tentou conter as chamas com um extintor. A fumaça começou a se alastrar e funcionários e clientes se assustaram e começaram a correr. De repente começou um barulho assim, aquela gritaria, mas eu achei que fosse brincadeira. Aí de repente começou a sair aquela fumaça muito preta e todo mundo correndo desesperado. Só deu tempo de a gente ver todo mundo correndo, pegar nossas coisas na loja. A fumaça tomou conta aqui do primeiro piso rápido. Seis quartéis do Corpo de Bombeiros ajudaram a controlar o fogo. Eles montaram um posto de controle no local. Até as 5h da tarde foram confirmadas oito vítimas, que tiveram ferimentos leves e foram levadas para o Hospital Municipal Miguel Couto e para a Coordenação de Emergência Regional, que fica ao lado. A primeira vítima socorrida pelos bombeiros foi um funcionário da Brigada de Incêndio do shopping. Uma multidão se concentrou em frente ao shopping e o trânsito na rua Marquês de São Vicente foi interrompido. Essa mulher passou mal por causa da fumaça que se espalhou pela calçada.